Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Não quer passar da conta na cumilança, na bebelança e na gastança das festas de final de ano? Tem um truquezinho manjado, manjado porque já foi estudado cientificamente, que pode funcionar, que é o seguinte. Para não comer demais, use pratos menores. Para não beber demais, use copos e taças menores. E claro, para não gastar demais, leve dinheiro vivo para fazer as suas comprinhas de última hora. Porque esse, acabou, acabou. E os pratos e copos menores vão te enganar no bom sentido, porque você fica com a sensação de que está comendo ou bebendo bastante. E na verdade, você evita os excessos. Experimenta para ver se funciona para você.